Camila, eu vou buscar o seu de jejum. Tereza, você me dá um espelho? Tereza, você me dá um espelho? Eu fosse infeliz. Era isso que você queria, Iris? Eu não sabia, Camila, eu juro que eu não sabia que você estava assim. Você matou essa câmera fotográfica? Ah, Iris, como é que você pode perder uma cena como essa? A moça bonita e cheia de esperança raspou o útero e a cabeça. Era isso que você queria? Vamos, tira a sua câmera de dentro da bolsa. Vai ser um sucesso quando você colocasse essa foto no seu quarto, lá no ar, e disser pra todo mundo. Olha só a praga que eu roguei contra ela. Pegou? Ela loucou o namorado da mãe e agora está pagando por isso. Não foi isso, Iris? Não foi isso que você sempre disse? Aqui estou eu, diante de você, sem nada, no fundo do poço, no fundo do abismo, e aí está você de pé, livre, cheia de saúde, com certeza podendo ter quantos filhos quiser, a hora que quiser. Você conseguia ver, Iris? Você sabia desde o início que eles teriam meu filho, né? Não. Você veio aqui ver o que você sempre quis que acontecesse. Você tinha razão. Eu não pedi pra você não aparecer aqui. Estão felizes? O que você está fazendo aqui? Ei! Você não apareceu aqui, seu infeliz. Eu falei pra você, não falei? Ei! Sua miserável. O que você tem nas veias, hein? É veneno? Ei! Fala! Seu demônio! Ai! Sua serpente! Meu tio, meu tio, meu tio, você não podia ter vindo aqui nem pra trazer flores pra minha filha. O que dirá pra tripudiar em cima dela? O que dirá pra tripudiar em cima dela? Não, isso, né? Você desaparece na minha frente! Judas! Infeliz! Insurável! Insurável! Calma, Camila, calma. Você não pode ficar desse jeito. Toma esse remédio, toma. Camila, isso só vai acelerar o seu estado, Camila. Eu não sei o que eu queria. Não me interessa o que ela quer, o que ela não quer. Sua mãe está cuidando disso agora. Camila, Camila, fica calma. O que me importa é que você fique quieta, Camila. Sossegue pra não acabar ficando mais doente, Camila. Por favor, deita, deita. Camila, Camila, fica calma. Camila, fica calma. Camila, fica calma. Amém.